Vamos dar a chance 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 Hoje somos nós Que vamos arrepenar Não tens escolha, não pode escapar A porta está trancada E a chave não está cá A porta está trancada E a chave não está cá Não sabem dançar se não clicar vai espiar Deixa só de troca e ninguém vai nos chatear Já avisei que hoje não vai escapar Já avisei que hoje não vai escapar E quando me toca Me deixa acabado Puxa de curva todo catuado Ou dá uma volta mas vou pro meu carro Pra não perder eu vou bem devagar Sempre que dançar Sempre que danças tu me abusas Gata malandra tu me arranhas Quando me colas é pra matar Deixas de rastro e sempre a suar Vamos dar a chance Dançar só mais um bocado Dançar só mais um bocado Mas vamos dar a chance Só mais um bocado Dançar só mais um bocado Vamos dar a chance 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 Dançar só mais um bocado Dançar só mais um bocado Vamos dar a chance Dançar só mais um bocado Dançar só mais um bocado Vamos dar a chance 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 Amém. Amém.